Mensageiro Hayat Mensageiro Hayat Alguns dos dias eu leio os salmos Leio também João 15 Pra você que não conhece, leia João 15 Aumente a tua fé Você vai saber qual que é Esqueça o mundo de ganância O mundo da prepotência Te dou esse toque É, pare de ser loque Eu também vivi o mundo do glamour O mundo da ostentação Hoje com 47 anos Conheci muito mais do que você Aonde as marcas de roupa Não era como hoje não Só quem era tinha O Jaco e a touca Nike, Chimpa, Bona Cartier Pierre Cardin Quicksilver Quicksilver Lighting Bolt É E muito mais Mas hoje eu fui capaz De mudar a minha história Hoje eu fui capaz De mudar a minha história Eu sei que é difícil Eu sei que é difícil Mas hoje estou com Jesus Oh glória, Senhor Obrigado, Senhor Poder sentir a sua presença Eu sei que fui errante Eu sei que errei muito Mas o Senhor me perdoou O Senhor me perdoou, Senhor Obrigado, Jesus Quero estar sempre contigo Nas igrejas Quero estar na tua casa, Senhor Obrigado, Jesus Obrigado, meu Deus Obrigado, Jesus Obrigado, Senhor Obrigado, Jesus Obrigado, Senhor Obrigado, Senhor Aleluia Obrigado, Jesus Mensageiro Hayad Obrigado, Senhor Obrigado, meu Deus Aleluia As glórias, Senhor Obrigado, Senhor Obrigado pela saúde Pela família Pelo teto Pelo lar Obrigado pelos amigos Pelos inimigos O que seria Se não existissem os inimigos Na nossa vida Deixaríamos de buscar mais a Deus Os inimigos fazem parte Dessa trilha Dessa caminhada Até Jesus Até o dia que Jesus Nos chamar Vamos arrebatar Para a glória Aleluia, Senhor Obrigado, Jesus Obrigado, meu Pai Quero estar a cada dia Perto de Ti, Pai Quero estar a cada dia Pertinho de Ti, ó Pai De joelhos Exclamando no chão Todos os dias Falando do Teu nome Lendo a Tua Bíblia As Tuas palavras As Tuas escritas Todos os dias Eu leio os salmos Leio também João 15 Pra você que não conhece Leia João 15 Aumente a Tua fé Você vai saber Qual que é Esqueça o mundo De ganância O mundo da prepotência Te dou esse toque É, pare de ser lock Eu também vivi o mundo Do glamour O mundo da ostentação Hoje com 47 anos Conheci muito mais do que você Aonde as marcas de roupa Não era como hoje, não Só quem era, tinha O Jaco e a touca Nike, Ximpa, Bona Cartier Pierre Cardin Caire Quicksilver, Lighting Bolt É E muito mais Mas hoje eu fui capaz De mudar a minha história Hoje eu fui capaz De mudar a minha história Eu sei que é difícil Eu sei que é difícil Mas hoje estou com Jesus Oh glória, Senhor Obrigado, Senhor Poder sentir a sua presença Eu sei que fui errante Eu sei que errei muito Mas o Senhor me perdoou O Senhor me perdoou, Senhor Obrigado, Jesus Quero estar sempre contigo Nas igrejas Quero estar na tua casa, Senhor Obrigado, Jesus Obrigado, Senhor Obrigado, meu Deus Obrigado, Senhor Obrigado, Senhor Obrigado, Jesus Obrigado, Senhor Aleluia Obrigado, Jesus Mensageiro Hayad Obrigado Senhor, obrigado meu Deus, aleluia as glórias Senhor Obrigado Senhor, obrigado pela saúde, pela família, pelo teto, pelo lar Obrigado pelos amigos, pelos inimigos, o que seria se não existissem os inimigos na nossa vida? Deixaríamos de buscar mais a Deus Os inimigos fazem parte dessa trilha, dessa caminhada até Jesus Até o dia que Jesus nos chamar, nos arrebatar para a glória Aleluia Senhor, obrigado Jesus, obrigado meu Pai Quero estar a cada dia perto de Ti Pai Quero estar a cada dia pertinho de Ti, ó Pai, de joelhos clamando no chão Todos os dias falando do Teu nome Lendo a Tua Bíblia, as Tuas palavras, as Tuas escritas Todos os dias eu leio os Salmos Leio também João 15, pra você que não conhece, leia João 15 Aumente a Tua fé, você vai saber qual que é Esqueça o mundo de ganância, o mundo da prepotência Te dou esse toque É, pare de ser Loki Eu também vivi o mundo do glamour O mundo da ostentação Hoje com 47 anos Conheci muito mais do que você Aonde as marcas de roupa Não era como hoje não Só quem era tinha O Jaco e a touca Nike, Jim, Papona Cartier Pierre Cardin Quicksilver Quicksilver Lighting Bolt É E muito mais Mas hoje eu fui capaz de mudar a minha história Hoje eu fui capaz de mudar a minha história Eu sei que é difícil, eu sei que é difícil Mas hoje estou com Jesus Oh glória, Senhor, obrigado, Senhor Poder sentir a sua presença Eu sei que fui errante Eu sei que errei muito Mas o Senhor me perdoou O Senhor me perdoou, Senhor Obrigado, Jesus Quero estar sempre contigo nas igrejas Quero estar na Tua casa, Senhor Obrigado, Jesus Obrigado, meu Deus Obrigado, Jesus Obrigado, Senhor Obrigado, Jesus Obrigado, Senhor Obrigado, Senhor Aleluia Obrigado, Jesus